Vamos que vamos minha gente, se inscrevam no canal Felipe Almeida Só Felicidade Não deixem de visitar a Panificadora WM na comunidade do Tomé Vocês vão ficar surpresos, porque aqui desse lado é Quixeré Então Tomé pertence ao distrito de Quixeré, mas a Panificadora WM está na divisa Entre Tomé, Quixeré e Limueiro do Norte A divisa é exatamente essa lombada Vamos que vamos minha gente, se inscrevam no canal Tem 333 inscritos e faltam participar, comentando, curtindo, compartilhando Vamos que vamos minha gente, se inscrevam no canal Felipe Almeida Só Felicidade Vamos 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 Olha aqui, minha gente, é o mercado da comunidade do Tomé. O mercado pertence a Quixeré. É muito interessante a história da comunidade do Tomé, porque uma parte é considerada Quixeré, outra parte é considerada Limoeiro. Ou seja, a panificadora que nós visitamos a pouco, ela se encontra na parte que diz respeito ao município de Limoeiro. E o mercado fica na parte de Quixeré. Bom dia! Bom dia, meu irmão! Como é o nome do senhor? Nonato! Nonato! Seu Nonato, meu nome é João Felipe. Eu tenho um canal na internet que se chama Felipe Almeida, só felicidade. E eu admiro muito a região do interior, principalmente aqui no Vale do Jaguaribe, porque tem muitos familiares da minha esposa, que são ali da família dos Nogueira. Ela é prima de Neuzimar. Não sei se eu conheci. Pois é, aí esse nosso... Ele é meu primo ainda. Ele é da família do Raimundo Carpioca. Hein? O pai do Raimundo Carpioca. Aí, é? O pai do Raimundo é Costa. Olha aí, rapaz. O pai do Raimundo é Costa. Então, o senhor é primo do Raimundo? É, pode ser. Aí, Raimundo. Seu primo aqui. Mas não é acafiote não, também. Não, não. Só o dono. Não misturar, não. Olha aqui, lá. Púrido. Tá bom, agora que eu tô usando o Fortaleza aí. Tá tudo bem, o papo, o que eu tô aqui? A música ele vai pra cá e... Pronto, olha aí. Maravilha. Essa é. Pronto. Foi uma maravilha. Olha aqui que tá funcionando o carro. Tá, meia semana. O meu pessoal vem, porta, leva... O meu pessoal vem, porta, leva... O meu pessoal vem aqui na festa, o que vem dentro da outra, o que vem na festa? A gente tem que ter 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 que comer. É isso que desculpa, né? É, é aquele que tá lá, vai aí. Mas, no meio do outro, ele teve... Três de jantos, dois de jantos, três de jantos. Tem cormentas de matagas, tá aí, cada parado. É, tá certo. Foi valeu, foi um prazer. Bom dia! Vamos ver uma confecçãozinha, uma juteiriazinha. Depois a gente entende, né? É, com certeza. Vai ficar arrumado aí, começar com ela aí, se quiser. Tá bom. É, com certeza. Tchau. 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 Tchau.